O meu nome é Armin Poeter, eu moro aqui em Linha Sítio, e esse aqui vai ser a água indústria de mel. Nós tínhamos essa casa que já mais tempo, no caso era um forno, né? Aí o meu irmão disse, quem sabe vamos fazer uma água indústria? Para nós dois, né? Estão trabalhando em cima disso ali, né? Faz agora uns três anos já, nós estamos começando o exame, e comecei no ano passado a construir melhor. O Bonneberg sempre foi assim, muito bem atendido, as funcionárias trataram muito bem, e a gente fez a encomenda do estoque que estava aí, né? Isso não tinha problema nenhum, né? Essa construção assim foi muito bom. O produto é muito bom, né? Então, excelente qualidade, então por isso a gente escolheu o da Bonneberg. Então, é muito bom comprar com isso.